É eles, é eles que fica pra cima e pra baixo, porra Todo final de semana, todos baile de rua, em todas as quebradas DJTN Beat e DJTS Os moleque é foda, tia, os moleque não fora, porra Nós passamos de F800, no pescoço cordão Nike era de mil, elas falam Isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Elas falam Isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Elas falam Isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Elas falam Isso, ela, tronco Hoje é domingão, o clima já tá favorado Vou sacar do robôzão, porque hoje o pai tá enjoado Vou tumultuar com as putas, junto com meus aliados Sem cap, sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto Sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto Sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto Sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto Sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto O TS é mandalão É o DJ TL 20 vida Cê acha que cê é bom? É eles, é eles que ficam pra cima e pra baixo, porra Todo final de semana, todos bailes de rua, em todas as quebradas DJTN Beat e DJTS Os moleque é foda, tia, os moleque não para, porra Nós passamos de F800, no pescoço cordão Nike era de mil, elas falam Isso é ladrão Isso é ladrão Elas falam Isso é ladrão Hoje é domingão, o clima já tá favorado Vou sacar do robôzão, porque hoje o pai tá enjoado Vou tumultuar com as puta, junto com meus aliados Sem cap, sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto Sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto Sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto Sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto Sem cap, sem placar, jogando o dedo pro alto